Oi, galera! Eu sou a Paola, do Livros e Fuxicos, e hoje eu finalmente vim concluir o meu Bookshelf Tour. Eu sei, eu sei que eu estou mega atrasada com a quarta e a última parte do tour pela minha estante. Tive alguns imprevistos, demorei demais para gravar, mas hoje finalmente eu vim mostrar para vocês as minhas duas últimas prateleiras da estante. Vocês vão perceber que tem livros de gêneros literários que eu não leio tanto e alguns até que eu não mostro tanto por aqui no canal. Vocês também vão espiar um pouquinho da minha organização, porque sim, eu uso essas prateleiras da estante também para organizar os livros que chegam para mim, para eu gravar vídeo de Bookshelf e também aqueles que vão ser minhas próximas leituras. Espero que vocês gostem da finalização desse tour. Eu começo a prateleira com o livro da Agatha Christie, que é A Mansão Hollow. Esse foi um presente e eu coloquei na minha meta de leitura desse ano. Também estava no ano passado, mas eu não consegui ler. Eu ainda não li nada da autora, o que eu sei que é uma vergonha, mas vamos tentar esse ano. Aqui eu também tenho Toda a Luz que Não Podemos Ver, que tem como pano de fundo A Segunda Guerra Mundial. Eu ainda não li ele, mas também está na meta. Tem O Casa do Céu, que é um livro que vai ser adaptado para o cinema. Ele é baseado numa história real de jornalistas que acabaram no meio da guerra política do Oriente. Também tenho Ladrão de Almas e Refém da Obsessão. Também não li esses livros. Vocês vão reparar que nessa prateleira, no vídeo, nesse vídeo em especial, existem vários livros que eu não li. Porque geralmente a maioria são gêneros que eu não leio tanto. Aqui eu tenho Gelo Negro, da Becca. É um livro de suspense e eu li por ser dessa autora, por eu gostar bastante de Rush Rush, uma outra série dela, Sobrenatural. Eu gostei, apesar de achar o finalzinho bem xoxo e romântico demais para o tipo do livro. Tem o Tissugumi, não sei se é assim que se pronuncia, mas é um livro de romance japonês e que foca no relacionamento de duas irmãs. Ainda não li, mas também está na meta. Tem um autor em especial que é o Carlos Ruiz Zafon. Ele é maravilhoso, gente. Todos os livros dele são incríveis, são emocionantes e trazem certas reflexões. Esse é A Sombra do Vento, que é o mais famoso dele e que deveria ser o meu favorito, mas é o que eu ainda não li. O Jogo do Anjo, que eu adoro. O Prisioneiro do Céu, que é muito maravilhoso. E Marina, que eu também não li e que, pelo que eu saiba, tem um toquezinho sobrenatural. Eu tenho outros livros desse estilo do autor, mas eu não coloquei junto aqui, tá? Num outro Bookshelf Tour que eu já mostrei para vocês. E eu gosto bastante da escrita dele e recomendo. Do Dawn Brown eu tenho Anjos e Demônios. Tenho também A Batalha do Apocalipse, do autor nacional Eduardo Spor. Todo mundo diz que esse livro é maravilhoso, me indicam ele muito. Mas ele tem muita referência bíblica, muito assim, questão religiosa. Eu acho que eu não gostaria tanto do livro por esse motivo, por isso que eu acabei desistindo de ler. Tenho Garota Exemplar, que é maravilhoso. É o meu primeiro livro que eu li de suspense, essa parte de trilha policial. E, gente, maravilhoso. Fiquei completamente apaixonado pela escrita da autora. Ela realmente me apresentou o gênero e me fez gostar. Dela também tenho Objetos Cortantes, que vai virar uma série de TV. E que eu também adoro. É a história de uma jornalista que vai voltar para a sua cidadezinha. E que vai lidar com certos problemas. Aqui a gente tem drama familiar, automutilação, muito bacana. Lugares Escuros, esse eu tenho com a capa do filme. E que eu também ainda não li, mas está na meta. Um pouquinho de drama, eu tenho Marley e eu, que eu acho que é o contrário de muita gente. Eu não gostei. Eu amo o filme, mas eu achei o livro bem, bem xoxo. E esse livro, gente, é um dos primeiros que eu comprei. Então é até aquela edição da Avon, porque eu não tinha muito dinheiro para comprar. E eu adorava aquelas edições. Então foi uma das minhas primeiras compras. Tenho A Filha. O Filho de Esther. Que é um livro que também tem como pano de fundo a guerra. E é muito bonito e emocionante. Tenho Caixa de Pássaros. Que tem muita gente que ama, tem muita gente que não gosta. E eu sou completamente apaixonada. Esse livro me deu muito medo. Eu fiquei aterrorizada. Achei incrível o que o autor criou aqui. Tenho da Mara Roberts, Nudez Mortal, que é um livro que tem romance, mas que o foco é policial. A minha meta é ler esse livro dela esse ano. Eu não tenho intenção de terminar a série, porque eu acho que são, sei lá, 20 livros. Eu acho muito. Mas pelo menos os três primeiros eu quero ler. Então já aqui está na minha meta. Tenho De Volta para Casa. Da Christine Han eu tenho O Lago Místico. Por Toda a Eternidade. E Jardim de Inverno. Que também está na minha meta de leitura desse ano. Porque ano passado eu li o Roussinol dela. E fiquei completamente apaixonada pela escrita da autora. Também tenho Adeus, China. Esse livro também foi um presente. Também estava na minha meta de leitura ano passado. Eu não consegui cumprir. Dizem que esse livro é completamente apaixonante. Surpreendente e emocionante. É a trajetória de uma criança pobre que vai conquistar o mundo através do balé. Então eu acho que deve ser muito bonito. Tenho O Segredo do Meu Marido. De uma autora super conhecida, mas que eu também não li ainda. Tenho O Hipnotista. Esse livro foi uma tentativa de ler livros policiais. Antes de conhecer a escrita da autora de Garota Exemplar. Eu lembro que na época eu odiei. Então foi uma tentativa frustrada. Tenho também da Lisa Gardner Viva para Contar. Sangue na Neve. E Esconda-se. Da Meg eu tenho A Febre. Esse livro é baseado em fatos reais, numa escola, numa região em que meninas começam a ter uma febre. Surtos que são filmados e que vão passando de garota para garota. Foi uma leitura meio morninha. Eu esperava um pouco mais, mas tem um contexto bem bacana. Tenho Os Irmãos Sisters, que é o único livro que eu já li com teor de faroeste. É uma leitura, assim, acho que mais focada para o público masculino. Mas ainda assim eu lembro que eu gostei bastante porque foi diferente. Tenho Na Companhia das Estrelas. Que tem essa capa super bonita, brilhosa. Tenho. Queria que estivesse aqui. O Vilarejo, do Rafael Montes, que é um autor nacional que, para quem gosta de terror, eu indico bastante. Como vocês sabem, não é um gênero que eu leio muito, mas eu adorei. E ele é cheio de ilustrações complexas e que nos deixam com medo. Tenho também Mentiras que Confortam, que é um drama familiar. E meu único livro do King, porque eu tinha outro, mas esse está com a minha irmã, que é Escuridão Total Sem Estrelas. Se eu não me engano, aqui nós temos quatro contos. Esse livro me chamou a atenção por ser todo preto, muito bonito. Eu já tentei ler ele cinco vezes e eu sempre paro no final do primeiro conto. Eu achei a escrita do autor um pouco carregada demais para mim. Ainda não estou preparada, mas pretendo ler logo um livro dele. Eu tenho Doze Anos de Escravidão, que é um dos livros mais tristes que eu já li. Ele é muito complexo. Eu comprei essa edição aqui, na realidade eu ganhei ela um pouquinho antes do filme ser lançado. E foi uma leitura carregada. Eu demorei para terminar. Em algum momento eu acabei abandonando ela e voltando depois. Mas é bem intenso. Tenho a edição, que também é uma das minhas primeiras compras de A Menina que Roubava Livros. Também é aquela edição da livrinha da Avon. Eu também tenho essa edição bem antiga, que eu comprei em Sebo, com vários livros. Tem Nicholas Sparks, tem Judite. E assim, são histórias tanto de suspense como de romance. E eu comprei mais por causa da edição mesmo, que é uma edição bem antiga. E aí eu gosto dessas edições de Sebo. Tenho o do Edgar Allan Poe, que também foi um presente. Histórias Extraordinárias. Eu já li dois contos dele, eu gostei muito. Eu acho a escrita maravilhosa. São contos curtos que nos deixam completamente bobos com o talento do autor. Ele deixa sempre assim uma pulguinha atrás da orelha. Então eu também estou na meta desse ano. Quero ler mais coisas dele. Eu tenho uma amiga que é doida, então ela sempre me indica. Tenho o do Sidney Sheldon, A Ira dos Anjos. É o meu único livro do autor, eu também não li nada dele. E essa edição é de Sebo, gente. Ela é bem antiga. Tenho o clássico 1984. E aqui nós temos o início das distopias e do Big Brother. Toda a poesia de Augusto dos Anjos, que é um livro que eu lia no passado. Eu me propus a ler mais poesia e foi uma surpresa. A história nacional desse autor, onde ele cresceu, como ele foi criado, é muito incrível. Nós vemos as referências dentro da poesia dele e indico bastante. Para quem gosta de poesias mais reais e cruéis em alguns momentos. Tenho aqui essa edição super bonita de O Vermelho e O Negro. É uma edição daquelas caixinhas, box que a gente assina e recebe. Bem bacana. Tenho A Cabana, que é um dos meus livros preferidos. Ele vai virar filme, estou ansiosíssima. Eu gosto bastante do que essa história significa para mim, da mensagem que ela trouxe no momento que eu li. O mesmo autor eu tenho A Travessia, que eu cheguei a começar a ler, mas não me cativou tanto. Então eu acabei parando. Tenho aqui um pouquinho mais de Thriller, Os Homens que Não Amavam as Mulheres. Também está na minha lista de livros que eu quero ler antes de morrer. Sabe aquele livro que você sabe que você tem que ler, mas que eu ainda não me sinto preparada para ele. Mas está aqui, está na meta. Tenho O Lone, que é um dos livros mais bonitos que eu tenho na estante. Mas que foi uma das minhas leituras mais decepcionantes do ano passado. É um suspense que não me cativou muito. Tenho também alguns livros católicos, Como Se Dar Bem Com Quem Você Quer Bem, do Márcio Mendes. Tenho O Padre Sorriso, que é um padre aqui de Maringá, que tem uma história muito bonita. Tenho também Sem Cristo Sem Chance. E tenho Ágape, do Padre Marcelo Rossi. Eu tenho um cantinho dos livros pequenininhos. Eu quis deixar eles juntos na estante, seguindo estilo de livros interativos, de livros em quadrinhos. Porque eu achei bacana eles ficarem juntos. Eu tenho aqui a edição Pocket de A Mulher do Viajante do Tempo. Eu não li o livro, mas sou doida no filme. Tenho, da Bruna Vettori, Rotina e Rabisco. É um livro super fofo, gente, sobre rotina, sobre amor, sobre cuidado, sobre, sabe, o que te faz bem. Eu indico muito tanto o Instagram dela quanto esse livro pra dar de presente. Pra você, assim, sabe, dias que você precisa de mensagens inspiradoras. É super fofo. Tenho Meu Universo Particular, do Frederico Elboni, que também segue esse estilo. De frasezinhas fofas, de coisas que fazem parte da vida do Frederico, mas que também inspiram. E dois livros de organização. Livros de marcar filmes e livros de marcar livros. Eu não uso pra fazer anotações, assim, mas são livros bem fofos pra quem gosta desse estilo. De agendinha. Vejamos Todas as Feministas, que é o compilado de um discurso da autora que ela fez em uma convenção. É maravilhoso. Indico a todos, mulheres ou não, lerem. Tem aqui Você é Demais Quando. Foi um dos primeiros livros que o Manuel me deu. É, assim, é uma coisa de romance, fofinha, pra você dar de presente pra quem você ama. É bem fofo. Tenho Seneca, Aprendendo a Viver. Alice, No País das Maravilhas. E Alice, Através do Espelho. Essa edição super fofa. Adoro as edições do clássicos da Zahar. O Papel de Parede Amarelo. Vamos Juntas, que é o Movimento da Babi Souza. Quem não tem interesse no livro, dá uma olhada na página do Facebook, é bem bacana. Ninguém Vira Adulto de Verdade, que é um livro pelo qual eu sou apaixonada, eu vivo indicando pra vocês. Também tenho Uma Página de Cada Vez, que segue aquele estilo interativo pra você fazer anotações, brincar. Pó de Lua, da Clarice Freitas. Também indico muito o Instagram dela. Sério, gente, esse livro é uma fofura, cheio de anotações, de frases maravilhosas. Tenho aqui Hyperbole and Health, que também foi um dos primeiros livros nessa história de página do Facebook que fez sucesso. Não sei se vocês lembram das tirinhas, do que nós queremos e quando queremos, como queremos. Desses bichinhos engraçadinhos aqui. O livro é todo sobre tirinhas. E assim, sabe, é bem bacana e faz você pensar no que você quer. Eu lembro que quando eu li, eu fiz uma ação de escrever uma carta aqui pra Paola de 33 anos. Quando eu tiver 33 anos eu vou ler e ver se eu cumpri as metas que eu me propus. Tem aqui o Mundo Imaginário de, que é um livro também interativo. Persepolis, que é uma HQ completa sobre a própria história da autora e de como ela sofreu por ser mulher e por viver no Oriente Médio. Fala sobre a cultura xiita, foi incrível, uma leitura maravilhosa, indico muito. Mais uma edição de O Pequeno Príncipe. Eu gosto muito desse livro, vocês sabem, essa edição é super fofa. E tem alguns livros aqui, tanto infantis, que é esse aqui de um autor nacional, As Duas Candeias e As Pérolas do Céu. E tem esses de colorir. Jardim de Mandalas, Encantos e Cores de Fazenda e Jardim dos Corais. Eu acho fofo ter o livro, mas não tenho paciência nenhuma de colorir. Aqui eu tenho meus chiquilites, que não são muitos, mas a maioria que tá aqui eu já li e eu gosto bastante. Eu tenho O Diário Secreto, de Lizzie Bennet, que é um livro maravilhoso, ele é uma adaptação de Orgulho e Preconceito. Eu gosto muito de Orgulho e Preconceito e eu acho que essa adaptação fez jus, é muito maravilhosa. Tenho O Solteirão, Procura-se o Marido, da Karina Risse, que é um dos meus livros preferidos dela. Mentira Perfeita, que é do irmão do protagonista de Procura-se o Marido, que também é muito bom. No Mundo da Luna, Comer, Rezar e Amar, Comprometida, que sim, estava de ponta cabeça. Gente, qual é o meu problema? Nossa, tá todos. Não. Esse tá certo. De novo. A gente finge que tava organizada. O Noivo da Minha Melhor Amiga, que é um dos meus livros preferidos quando o assunto é chiquilite, mesmo falando de um tema que eu não gosto muito, eu acho que a autora falou com propriedade, assim, muito bom. Também da autora eu tenho Presentes da Vida, Laços Inseparáveis, Questões do Coração, Uma Prova de Amor, Ame o que é Seu, Primeiro e Único, A Edição em Inglês, de Primeiro e Único, eu comprei ele numa promoção e eu achei a capa super fofa, e aí não resisti e comprei. Bolsas, Beijos e Brigadeiros, Manual para Românticas Incorrigíveis, eu achei a capa desse livro super fofa, eu tenho muita curiosidade em lê-lo, O Projeto Rose, que é um chiquilite narrado pelo protagonista masculino, ele tem Síndrome de Asperger, é maravilhoso, gente, foi comprado os direitos para ser adaptado, não sei se vai sair ou não o filme, mas se sair eu tenho certeza que vai ser risadas garantidas, porque esse protagonista é doidinho, é muito engraçado. E tem a continuação, que é o Efeito Rose. Tem Ler, Viver e Amar, que foi um dos primeiros chiquilites que eu li, que fala sobre uma protagonista que ela é apaixonada por leitura, e como isso move a vida dela. Eu acho que esse livro é para quem ama ler, quem ama chiquilite, quem ama a história, assim, de mulheres que estão meio perdidas, meio que tentando encontrar o seu caminho. É bem bacana. Tem o da Jill Mansell. Dizem por aí, uma proposta irrecusável, que tem muita gente que não gosta, mas eu sou do time que curte. A protagonista, ela passa cada momento vergonhoso, que eu ria muito da cara dela, e eu pensava como ela tinha coragem de fazer aquilo, mas achei bem divertido na época que eu li. Tem o Qual o Seu Número, que também é uma delícia, super divertido, e tem uma temática, assim, real, hoje, para os dias atuais. Tenho também a Lista de Brett, que, sem dúvida nenhuma, é um dos meus chiquilites preferidos. Quem me conhece sabe que eu prefiro chiquilites que tem, assim, tanto a parte de diversão, quanto uma parte de reflexão, e esse livro traz muito bem as duas coisas. Eu falei recentemente um monte dele no canal, sério, gente, leia. Tenho também Esperando por Dogo, Garoto, Encontra a Garota, da Maggie Cabot, Tesouros Peculiares. Eu achei a capa desse livro muito engraçadinha. E eu tenho os livros da Rachel, que é uma autora que escreve chiquilites mais sensuais e mais românticos, que geralmente seguem o mesmo estilo. A protagonista volta para a cidadezinha dela, ou está indo para uma cidadezinha do interior, vai conhecer o homem, tudo lindo, tudo de bom, ou vai reencontrar o homem da época que ela era mais jovem, lindo, tudo de bom. Eles vão brigar um monte, mas vão acabar se apaixonando, e a gente já sabe como vai ser, mas é muito divertido e bem gostoso de ler. Tenho Maluca por Você, Daisy Está na Cidade, Simplesmente Irresistível, que é uma das capas que eu acho mais linda, Loucamente Sua, Salva-me, e Sem Clima para o Amor, que também é uma capa muito fofa. Eu indico para quem gosta de livros mais levezinhos, românticos e meio clichês. Aí eu tenho da Sarah Meissum, Alta Sociedade, e Um Amor de Detetive, que é um dos meus chiquelites preferidos, super divertido, gente. Assim, ele não tem muita parte sensual, ele não foca tanto no romance como a gente espera. É mais mesmo nos encontros e desencontros da protagonista. Ela passa muita vergonha. A primeira página já é para rir, então eu indico bastante para quem gosta de livros divertidos. Eu tenho meus únicos livros da Sophie Kinsella. Apesar de já ter lido mais livros dela, eu li emprestado um e-book, eu não tenho ainda os livros. Lembra de mim que é, em disparada, meu preferido da autora. Apesar dos outros serem mais divertidos, esse traz um teor de reflexão mais forte e uma protagonista que não é tão dependente da figura masculina. E tem o Samantha Sweet, executiva do lar, que eu ainda não li, mas está na meta. Agora vocês vão reparar que as duas últimas prateleiras da study são de organização. A gente ainda não tem no escritório um lugar em que eu consigo separar esses livros. Então eu preciso que eles fiquem na estante. Até ela fica mais bonita porque ela fica mais cheia. Aqui nesse nicho, eu mantenho os livros que são prioridades de leitura. Então, conforme os livros vão chegando, eu vou separando para mostrar no book haul para vocês, eu coloco aqui aqueles que vão ser minhas próximas leituras para eu não esquecer. Porque se eu guardar nos outros nichos da estante, eu esqueço, gente. Eu sou muito visual. Eu preciso ver e lembrar que eu tenho que ler esse livro. Então eles ficam aqui, os que são prioridades. E ali na ponta, eu coloquei livros que me emprestaram, que eu tenho uma colega que me emprestou esses livros, para eu não misturar com os meus e para eu saber que também está na minha lista de próximas leituras. Aqui eu tenho mais um nicho de livros que chegaram recentemente, ou de parceria, ou que eu troquei, que eu comprei, que eu ganhei de presente, e que também são prioridades de leitura. Por isso eles ficam aqui. Eu tenho, por exemplo, esse romance de banca, O Amor é Cego, que está na minha lista de leitura desse ano. Então eu coloquei ele nesse nicho, para eu não esquecer. Aí eu tenho livros que chegaram no book haul há pouco tempo, por exemplo, como A Sétima Sela e O Menino Feito de Blocks. Então eu deixo aqui, porque se eu guardo, eu acabo esquecendo. Então eu deixo eles todos separadinhos. São livros mais recentes, que vocês viram no book haul, então eu não vou mostrar um por um, mas a ideia é essa, são os livros que são prioridade de leitura, eles ficam aqui. Aqui eu tenho três chiquilites, que não couberam no nicho de cima, mas o resto segue o mesmo estilo do nicho anterior. São livros que chegaram recentemente, e que estão na minha lista de leitura. Não são prioridades, mas quando eu tiver um tempinho, eu pretendo ler. Aqui são só livros nacionais, livros de autores que me mandam, para divulgar a sua obra, que me mandam de presente. Então eu deixo eles todos juntinhos aqui, porque eu tenho sempre a intenção de ler pelo menos um ao longo do mês. Então eu vou deixando eles aqui todos juntos, para eu não esquecer. Aqui, por exemplo, eu tenho A Escolhida, da Amanda Costa, que é uma autora super querida. Tenho também da Michelle Passos, Em Tuas Mãos, que foi um presente de uma leitora. Dizem que esse livro é muito bom. Aqui tenho vários livros nacionais. Esse nicho da última prateleira, eu coloco todos os livros recentes que chegaram para mim, para eu deixar eles separadinhos para gravar o book haul. Então quando eu vou gravar, eu já sei que são esses livros que chegaram, que eu preciso mostrar para vocês. Aqui eu tenho os livros que eu recebi separado, ou que eu não tinha interesse, e que eu separo para promoção. Então tem até um spoiler ali de uma promoção que a gente vai fazer no aniversário do blog. Passa rápido, passa rápido, amor, que são livros especiais, e que vocês logo vão ver no sorteio. E aí tem alguns mimos que eu deixo separadinhos, só para deixar o restante mais fofinho. E esse é o Cantinho da Bagun, são uma das metas desse ano, é terminar de arrumar o escritório. Porque aí a gente vai tirar as revistas do Mano de Arquitetura desse cantinho, colocar num nicho separado bonitinho para ele. E esses outros livros vão sair daí, que são livros que eu não quero mais, que eu vou fazer troca no sebo, que eu vou colocar em promoção, ou que eu vou doar em escolas, em bibliotecas. E aí eu fiz uma limpa recente na minha estante, e separei esses livros para esse fim. É isso, espero que vocês tenham gostado do Bookshelf Tour. Quem ainda não viu as outras partes, eu vou deixar os links aqui na caixa de observações. E quem gostou, não esquece de dar um joinha. Quem gostou mais ainda, se inscreve no canal, compartilha, porque logo, logo nós vamos ter novidade aqui no canal. Um super beijo e até mais. Tchau! Tchau!